Música Chama rapaziada, já deixa seu like maroto, já comenta, já compartilha rumo a 300 inscritos Faz um 3 aqui ó, 3 300 inscritos, bora pra mais uma gameplay Jogo de hoje, pela Brasileirão 0B Brasileirão, Série B Mirassol e Joinville Deixa o Diogo aí, mas quem que jogava no lugar do Diogo, velho, tô tentando lembrar Quem que jogava no lugar do Diogo, Cuevas, velho Tem esse Matias Córdoba também Matias Córdoba, não lembro quem que, esse Costa aqui, eu vou transformar ele em atacante, velho Não sei se eu vou deixar ele no banco ou no lugar do Diogo Deixar ele no banco, no lugar do Gimenez Bora pro jogo rapaziada, Mirassol e Joinville Os elencos escalados, vamos por aqui, personalizar É, mudar o uniforme Uniforme 1, 2 Uniforme tradicional do Mirassol, né Notícia de conforto do excesso é a Goiás, Ituano, Esporte Criciúma Vamos subir, Jack Coloquei o Jack de titular de novo E a braçadeira de capitão que deu pro Diego Alves Deu pro Diego Alves Aí o cara reclamou, né O cara reclamou ter que obedecer, né Vamos pro jogo Estádio José Maria de Campos Estádio do Mirassol, rapaziada O Tricolor O Tricolor Vamos O Nair Nandes e o Guilherts O Guilherts é francês, velho Posso brasileiro, né Eu tô querendo um cara Ramiro Flores e Diego Correia Vai, Jacques Boa, Jacques Cadê? Já toca aqui no Matheus Nery Tocou no Felipe Castro Vem o Felipe Castro Vem Já toca no Unai Nandes O chuteirinha do goleiro lá Brilha mais que Farol de carro Vinícius Mingotti O Negeba Nem sei se é que Negeba do Flamengo lá, mano Mas não Ixi O Daronco O Daronco Tá pitando tudo no jogo do Joinville, mano Praticamente Da hora, né Árbitro Brasileiro Boa, Diego É, os caras pôs no pé disso aí, rapaziada Vamos, Victor Manuel Já sai no Diogo Não tá impedido não, né Vem Diogo Vem carregando Cruzou Matheus Nery Hugo Silva Vem carregando Vamos, Jax Vamos, Jax Vamos, Jax Tira a zaga Vamos, Felipe Já sai no Diogo Vai, Diogo Fez a finta Vem, Diogo Vem, Diogo Carregando Chuta Na trave Vou na trave Rapaziada Ah, velho Osores O jogo tá sendo praticamente do Joinville, mano Olha o Gillet Olha o Gillet Bateu Cara, o jogo tá sendo praticamente do Joinville Calma Já sai no O Nair Hernandes Tocou Mateus Bate colocado Mateus Nery O goleiro é bom, hein, mano Ou não Vai o Nair Hernandes Cadê alguém lá, mano Vai, Felipe Picasso Olha só Negueba Osores Vai, Antony Ai, ai, ai O Jax Deixou passar Deixou passar não, Jax Pô Vamos, Jax Vamos Osores Felipe Castro Toca no O Nair Hernandes Tocou no Gillet Olha o Gillet Gillet Ai, ai, ai Felipe Castro Mateus Nery Ai, ai, ai O Osores perdeu Vinícius Mingotti Diego Diego Alves Diego Alves Jax Ainda bem que o Diego Alves pegou, hein, mano O Nair Hernandes O Nair Hernandes Vem Cruzou Olha o Gillet Ai Gabriel Gasparini Eu acho que esse é o nome dele Giovani Matheus Oliveira Léo Duarte Felipe Castro Victor Manuel Felipe Castro Matheus Nery Vem, Matheus Nery Vem Toca no Hugo Silva Aí, ó Hugo Silva Hugo Silva Cadê? Cadê? Cara pra cabecear a bola Cadê? O Nair Hernandes O Tricolor Pô, só tá dando joinha, hein, vilha, rapaziada Matheus Nery Já toca no Antony Antony tocou no Matheus Nery O Nair Hernandes Cantei Hugo Silva Na cobrança do escanteio Gillet Ah, rapaziada Tá difícil Tá difícil Vai, Victor Manuel Olha Eduardo Foi nada Foi nada Foi jogo de corpo Diogo O Nair Hernandes Toca no Gillet E não deu tempo de chegar Ah O cara segurou Acabou o primeiro tempo CSA Goiás Cresceu uma perder, né Tem que perder, mesmo O Tricolor O Tricolor O Tricolor O Tricolor O Tricolor E o Hugo Silva Não, Felipe Giovanni Vem já Já saiu É isso, rapaziada Eu tô dando prioridade Também pro Brasileirão Né, mano Não é só Libertadores Tô dando prioridade Para as duas competições Mano Não entendi nada Ali Diogo Gillet Olha o Gillet Cara Agora que eu percebi O Gillet Não tem Velocidade Mas eu vou Desenvolver um plano De Desenvolvimento Para ele E ser atacante Mais rápido Olha o Mirassol Ah, tá de brincadeira Comigo, rapaziada Olha lá Nem encostei no cara Logo o pênalti Uá Diego Alves Vai, Matheus Neres Já tirou Boa dia, Goals Vamos, Antony Vamos, Antony Vamos, Antony Vai, Antony Vai, Antony Cruzou É agora Errou Mano Ele errou Ali, velho Jax Ixi, o Matheus Neres atropelou O cara Tá bom, Darunco Você marcou certo Aí, Victor Manuel Cruza Gabriel Gasparotti Gasparotto O goleiro do Mirassol Negueba Pará Rodrigo Sam Sadik Giovanni Pô, tá difícil Rapaziada Algo Silva Negueba Vem o Negueba Vem o Negueba Do Mirassol Olha o Mirassol Essa é a série B Rapaziada Gol do Mirassol Olha lá Cara livre Só chutou Mano Já voltei Rapaziada Voltando aí Rapaziada Vamos tentar Empatar Ultricolo Ultricolo Ah, Felipe Castro Vamos Vamos Voltando aí Rapaziada Vamos tentar Empatar Cadê alguém aqui Osmar Diogo Porra Porra Vamos Antônio Vamos Antônio Vamos E aí e não foi mão nada é uma torneio e a Mateus Neres e esse oi oi e a trave tem mais ajudado mais do que e tentar empatar vamos online antes vamos na irmã e aí os caras vai ganhar de um a zero mesmo hein rapaziada e cadê o time e como guillet vamos e já viu diogo isso diogo meu é agora diogo e ele matamos no último minuto rapaziada acabou já deixa seu like maroto rapaziada até o próximo vídeo rumo a 300 inscritos compartilha aí vai compartilha aí e aí só rapaziada já deixa seu like maroto comenta compartilha até o próximo vídeo valeu falou deixa seu like se inscreve e aí e aí e aí e aí e aí e aí